No Tag Games de volta, e gurizada dessa vez a partida entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, isso mesmo gurizada, partida aí pela UEFA Champions League. Vamos acompanhar agora como vai ser a simulação aqui pelo PES 2018 e também vamos ver se vai ser parecido com o que vai ser apresentado na vida real, pelo menos o resultado, né? Vamos ver se vai ser igual. Nós vamos jogar aí com o Paris Saint-Germain e vamos jogar contra aí o Real Madrid no modo lenda, no nível lenda do PES 2018, beleza? Então vamos para a partida, aí a entrada, primeiro o vídeo mostrando os jogadores aí posicionados para fazer essa partida para a UEFA Champions League. Já podemos dizer que é uma final antecipada, quem ganhar essa partida com certeza, não certeza 100%, mas provavelmente 90% aí já vai ser campeão da UEFA Champions League, porque são os times mais fortes aí considerados pelos elencos que tem. Então, manos, olha isso, cara, olha o time do PSG e agora o time do Real Madrid, que é um time maço também, né, mano? É uma seleção, porém o Real Madrid não vem vindo trazendo um bom futebol há um tempo, né, nessa temporada, então podemos aí ter a esperança do PSG sair campeão. Porém, nessa partida nós vamos estar jogando com o PSG e vai ser contra o Real no nível lenda, né, gurizada? Então, vamos à partida, lembrando que não vai ter nenhum corte nesse vídeo e começa a pelota! E vamos, cara, nós aí com o PSG. E o Real Madrid vai vir com tudo, é nível... Cara, o Real Madrid no nível lenda, dá pra esperar pelo pior, né, mano? Vamos que vamos, vamos que vamos, de Maria. Já ganhou no corpo ali contra o Cristiano Ronaldo. Eita! E vamos, galera! Vai Neymar, vai Neymar Júnior, vai Neymar Júnior, vai Neymar Júnior, lançou pro Cavani, Cavani e Mito, Cavani e Mito com a bola. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Caralho, borracha! Aí não deu não, hein? Bolão! Aí embaixo, olha aí, Ternovs. Não deu pra Mbappé a bola. Complicado, tá complicado de sair jogando, tá complicado. Eles vão vir. Daniel Alves. Mbappé. Lá pro Cavani. Lá pro Cavani. Pega, Cavani. Olha aí, Daniel Alves recuperou. Cobrou. Cruzou, quer dizer, mas conseguiu a defesa. Navas. Navas. Vamos, o cara pintando a bola lá, mano. E todo mundo deixando ele livre. Que beleza, hein? Que beleza. Vamos. Ô, gurizada, vamos marcar cada um em um aí, hein? Cruzava. Caralho, mano. Pro Marquinhos. Thiago Silva pro Marquinhos. Di Maria. Virate. Rabiot. Cavani. Pro Marquinhos. Lá em cima pro Neymar. Vai, Neymar. Brilha. Toma, então. Uh, não consigo completar. Não conseguiu completar. Ia ser magnífico. O drible. Ih, já afasta ali, Modric. Não quis brincar. É bola. Pro Mato. Porque o jogo é de quê? É de quê? É de campeonato, mano. Virate. Cruzou. Não deu pra ele. Vamos, Neymar. Voltou. Virate. Pro Cavani. Tocou mal. Tocou mal pra Mbappé. Já vou lá embaixo, Cristiano Ronaldo. E deu certo a tabela com o Marcelo. Agora ferrou. Agora tá vindo. Deixa, 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 deixa. Deixa que o Cruzava vai pegar a bola. Vai, aí, ó. Tranquilidade. Thiago Silva. Virate. O Di Maria. Lá pro Cavani. Di Maria. Cavani. Thiago Silva. Neymar. Neymar. Opa, Neymar. Já balanceou o primeiro. Já balanceou dois. Mas tirou. Dali a zaga e termina o primeiro. Tempro. Tempro, é. Tempro. Tá certinho. 1x0. 1x0. Não, 0x0. Mas nós estamos com 51 da posse de bola. Então, por enquanto, por 1% nós estamos melhor que o Real Madrid. Nossa, segundo, então. Rapaz, eles vão vir com tudo, rapaz. Eles estão vindo com tudo, rapaz. E lá vem. E lá vem. E ferrou. E lá vem. Eles estão vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tira, verdade. Tira, tira aí, bica. Bolão. Vai, Cavani. Ganha, cara. Tem que ganhar essa bola aí, velho. Lembrança da empate. Vai ficar no empate. Porque como é a primeira partida, não tem nada para se decidir nessa primeira etapa. E pode ser um 0x0 também nessa primeira partida lá no Santiago Bernabeu. Que falou do início. Eu esqueci de botar no Santiago Bernabeu. Porque, na verdade, nem tem o Santiago Bernabeu aqui. Que legal, hein? Olha aí, Marcos. Bolão. Pro Cruzaba. Di Maria. Pirate. Cavani. Di Maria. Lá pro Cruzaba. Cruzou. Pro Cavani. Bateu. Não deu pra ele. Não chegou a tempo, velho. Vai, Di Maria. Meu Deus do céu, cara. Ele vai lançar lá. Capaz que não ia lançar pro Chano Ronaldo, né? Ai, ai, ai. Vai querer chutar daí. Areola. 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 É isso aí. Neymar. Pro Cavani. Di Maria. Neymar. Vai, Cavani. Te manda, Cavani. Te manda. Ai. Bolão pro Di Maria. Lançou por cima. Golaço. Gol. É do PSG, gente. Marinho. Um golaço. Mas que golaço. Recebeu ali uma bola do Cavani. Mano, que bola que o Cavani lançou. Só tocou. Só tocou, escorou de cabeça. Di Maria pegou e dançou por cima ali. Na cautela, mano. Bem de leve por cima do goleiro. Sem chance, mano. Sem chance. O goleirão tava saindo. E não conseguiu voltar a tempo. Di Maria só botou com um toquinho por cima dele. PSG 1, Real Madrid 0. Que bolão, meus amigos. Um ótimo resultado aí. PSG fazendo nessa primeira partida do jogo pelas oitavas de final da UEFA Champions League. Mano, que golaço, hein, velho. Tinha que ter uma pintura dessa também na vida real, hein, velho. Ih, olha lá. Tá vindo, tá vindo os caras. Tá vindo os caras. Gol. Gol. É do Real Madrid. Garrett Bale. Não deu pra segurar, mano. Rabiol falhou ali na marcação. Marcelo veio. Tocou pro CR7. Que passou ali pro Bale. Que foi muito rápido. Tocou de direita mesmo. No cantinho do goleiro ali. Não teve chance nenhuma. 1x1 PSG e Real Madrid. Vamos que vamos que dá, mano. Vamos que vamos que dá. Dá pra fazer gol ainda. Tem jogo pela frente. Tem mais de 10 minutos. Vamos ver, Ratti. Marca bem, marca bem, marca bem. Vamos. Tira, tira, Ratti. Ih, deixou passar. Vai tomar a virada. Vai tomar a virada. Meu Deus, ele toca de volta. Os bichos tão liso. Não, cara. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Errou. Erramos aí, velho. Erramos aí. Vamos, Rabiol. Marca em cima. Agora o empate já é vitória pra gente. O empate já é vitória pra gente. Eles estão com tudo. A bola é deles. Meu Deus do céu. O CR7 é impossível. Mas não conseguiu. Agora o lance é nosso. Agora a pressão é toda deles. Então vamos que vamos. A gente pode fazer o gol, mano. PSG tem chance ainda. Vamos que vamos. Que bolão. Vamos lá. Olha lá. Cavani. Não, cara. Tocou mal. Tocou mal, cara. Tocou muito mal agora. E vai terminar o jogo. Se o Kroos não fizer antes. Pra fora, mano. Real Madrid no lenda não perdoa, cara. Os caras são... Nossa, velho. Vocês viram ali, né? Os bichos são muito rápidos, velho. São muito rápidos. Mas tá bom, cara. Um ótimo resultado aí. Pra uma partida rápida de 5 minutos no Mado Lenda. O segundo tempo dele foi totalmente deles. Mas é isso aí, gurizada. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos que vamos. Rua aos 100 mil inscritos, gurizada. Tamo junto. Nos vemos aí no próximo vídeo. E em breve eu trarei a segunda partida desse confronto de PSG e Real Madrid. É nóis, gurizada. Falou. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.